Moçambique, olá a todos. Este é o maior show de moços. Através do Youtube e também do Facebook. O canal do futuro. Inscreva-se. Música Hoje é dia 7 de abril, dia das mulheres moçambicanas. Portanto, alguns já compraram capulana para as suas mulheres. Portanto, tua esposa. Se você já comprou, também para aqueles que não comprou, tem algumas mulheres que estão tristes por causa de não ter capulana. Mas, meus queridos irmãos. Mas, eu penso, eu conselho a todos os homens. Cuidado com óleo. Por não comprar capulana. Por não comprar capulana 17, cuidado com óleo. Cuidado com óleo aí. E também... Cuidado com óleo. Cuidado com óleo. Cuidado com óleo. Cuidado com óleo. O rei de todos. O rei de todos. Novidades. Portanto, hoje é dia 7 de abril, mas cuidado. Meu amigo, cuidado. Meu irmão, cuidado. As nossas mulheres agora. Comprar bem capulana. Comprar bem capulana. Tudo aí, para aí. Vai no bar. E logo... Além do sete de dia, tem ninguém moçambicano. Ou seja, sete de abril. Sete de abril já vai surgir dia... De... Dez vetias. Entende? Ebrexu. Deve ter muito cuidado com a tua esposa lá em casa. Isso era o conselho que eu tinha que dar para hoje. Fernando Montevei. Rei das novidades de Fernando Montevei.